O assalto na região foi registrado em uma casa no córrego da Barreira, na zona rural de Vargem Alegre. As vítimas de 42 e 59 anos contaram à PM que foram surpreendidas por dois homens, sendo que um deles estava com o facão e o outro com o objeto não identificado. Os suspeitos vasculharam o imóvel perguntando a todo momento à vítima de 42 anos onde é que estava o dinheiro, né? Onde é que está o dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Não sendo o dinheiro encontrado, né? Os criminosos roubaram o celular. Quer dizer, saíram para fazer o mal, né? Não acharam o dinheiro, mas me dá o celular aí. De acordo com as vítimas, a dupla fugiu a pé, sentindo a estrada principal após o crime. Elas viram outros dois homens dando cobertura para os criminosos. A polícia militar continua o rastreamento na tentativa de localizar e, claro, né? Prender os envolvidos para que possam responder por esse crime, né? É para todo lado, né?